Olá, gente! O governo do Amapá anunciou que a Fundação Carlos Chagas será organizadora do concurso público para soldado da Polícia Militar em 2022. O edital deve sair ainda neste mês e oferta 600 vagas inicialmente, além do cadastro reserva. No concurso de 2017, da PM, mais de 14 mil se inscreveram. Para este ano, a expectativa é que quase 20 mil participem do certame devido às alterações na legislação. Entre as mudanças estão a exigência de escolaridade, que antes era nível superior e agora passa a ser ensino médio, e a altura mínima exigida, que agora será de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. A FCC também será responsável por realizar o concurso do Corpo de Bombeiros. E através de uma parceria entre a Prefeitura de Macapá e o Sesquemapá, moradoras da Zona Norte da cidade passam a contar com serviços gratuitos da carreta no pátio do Centro de Especialidades Doutor Papaléu Paz. O funcionamento será de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No local, são ofertados exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero. Para receber o atendimento, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovantes de residência. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal diariodamapá.com. Acesse e fique muito bem informado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho